Eu não sei como te dizer isso, porque você é meu melhor amigo. Star? E isso torna tudo muito estranho, porque... O que foi? Porque eu... Eu tenho uma queda por você. Eu preciso sair da terra, provavelmente pra sempre. E eu não podia ir sem te dizer isso. Olha, eu... Tchau! Star! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho